A MP 651 torna permanente a desoneração da folha de pagamento de 56 setores produtivos, entre eles, indústria automobilística. Antes, o estímulo iria até dezembro. A medida provisória recria o programa que devolve às empresas até 3% do valor exportado em produtos manufaturados. O reintegra, extinto no fim do ano passado, agora não terá prazo de validade. Nós estamos recriando o instrumento, aplicaremos ainda este ano uma alíquota de 0,3%, mas a lei prevê que essa alíquota pode variar entre 0,1% e 3%. Estamos prevendo que já esteja em vigor para as exportações a partir de agosto. A medida também facilita que empresas paguem dívidas com a Receita Federal e o INSS por meio do REFIS, Programa de Recuperação Fiscal. O governo estabeleceu uma escala para a primeira parcela com percentuais mais baixos, que variam de 5% a 20% do valor devido. Além disso, a MP perdoa dívidas de até 20 mil reais com a FGTS. Mudanças também no mercado de capitais. O governo decidiu isentar a cobrança do imposto de renda nos ganhos com ações de companhias com valor de mercado inferior a 700 milhões e receita anual bruta de até 500 milhões de reais. O gerente de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria elogia o estímulo para a entrada de empresas de médio porte na Bolsa de Valores. Essa MP também traz uma série de medidas que vão em contra da demanda que a CNI colocou, de modo a estimular que empresas menores ofereçam ações, entram no mercado de capitais, que os compradores tenham algum benefício, como isenção de imposto de renda quando comprar ações dessas empresas. E isso é bastante positivo, você desenvolver não só a cultura, mas como a oportunidade de você ter acesso a outras fontes de investimento. A medida provisória já está em vigor, mas perde a validade se não for aprovada pelo Congresso. Os parlamentares podem modificar o texto. É importante a gente ter em mente o objetivo. O objetivo é aumentar a competitividade da indústria, para o crescimento da indústria gerar um crescimento também do país. Eu acho que é importante que toda a sociedade discuta esse mecanismo, e se a sociedade achar que ele é realmente importante para a indústria, e que isso vai ter um benefício do país, isso certamente será aprovado pelo Congresso.